Não tinha medo tal João Santo Cristo Era o que todos diziam quando ele se perdeu Deixou pra trás todo o marasmo da fazenda Só pra sentir no seu sangue o ódio que Jesus lhe deu Quando criança só pensava em ser bandida Ainda mais quando com tiro de soldado o pai morreu Era o terror da ser caninhão de morado E na escola até o professor com ele aprendeu Ia pra igreja só pra roubar o dinheiro Que as velhinhas colocavam na caixinha do altar Sentia mesmo que era mesmo diferente Sentia que aquilo ali não era o seu lugar Ele queria sair para ver o mar As coisas que ele via na televisão Juntou dinheiro para poder viajar De escolha própria escolheu a solidão Comia todas as menininhas da cidade de tanto Brincar de médicas, José era professor Aos 15 foi mandado pro reformatório Onde aumentou seu ódio diante de tanto terror Não entendia como a vida funcionava Discriminação por causa da sua classe, sua cor Ficou cansado de tentar achar respostas Comprou uma passagem e foi direto a Salvador E lá chegando foi tomar um cafezinho Encontrou um boiadeiro com quem foi falar E o boiadeiro tinha uma passagem A perder a viagem, mas João foi lhe salvar Dizia ele, estou indo pra Brasília Nesse país lugar melhor não há Tô precisando visitar minha filha Eu fico aqui, você vai no meu lugar E João aceitou sua proposta O ônibus entrou no planalto central Ele ficou bestificado com a cidade saindo da autoviária Viu as luzes de Natal Meu Deus, mas que cidade linda No ano novo eu começo a trabalhar Corta madeira, aprendi de carteiro Ganhava 100 mil por mês em Taguatinga Na sexta-feira ia pra zona da cidade Gastar todo o seu dinheiro de rapaz trabalhador E conhecia muita gente interessante Até um neto bastado do seu bisavô Um peruano que vivia na Bolívia E muitas coisas trazia de lá Seu nome era Paulo, ele dizia Que o negócio ele ia começar Pensando que os até a morte trabalhavam Mas o dinheiro não dava pra ele se alimentar E eu vi às sete horas um noticiário Que sempre dizia que o seu ministro ia ajudar Mas ele não queria mais conversa E decidiu que como o Pablo ele ia se virar Relaborou mais uma vez seu plano santo Sem ser especificado a plantação foi começar Logo, logo os malucos das cidades Souberam da novidade, tem bagulho bom E o João do Santo Cristo ficou rico E acabou com todos os traficantes dali Fez amigos, frequentava a Asa Norte E ia pra festa de rock pra se libertar Mas de repente soube uma influência Dos pozinhos da cidade começou a roubar Já no primeiro ovo ele dançou E pro inferno ele foi pela primeira vez Violência e estupro do seu corpo Vocês vão ver, eu vou pegar você Agora o santo que será bandido Destemido e temido no Distrito Federal Não tinha nenhum medo de polícia Capitão, traficante, playboy ou general Foi quando conheceu uma menina E de todos os seus pecados ele se arrependeu Maria Lúcia era uma menina Lhe um coração dele pra ela São Cristo prometeu Ele dizia que queria se casar E o carpinteiro ele voltou a ser Maria Lúcia é prazer que vou te amar E um filho com você eu quero ter O tempo passa e um dia vem na porta Um senhor de alta classe com dinheiro na mão E ele faz uma proposta integrosa E diz que esperam na resposta Uma resposta do João Não boto bom pra ir em banca de jornal Nem em colégio de criança Eu não faço não E não vou ter um general de dez estrelas Fica atrás da mesa com o cu na mão E é melhor sim eu sair da minha casa Com um vinho de um peixe de ascendente escorpião Mas antes de sair com ódio no olhar O velho disse Você perdeu a sua vida, meu irmão Você perdeu a sua vida, meu irmão Você perdeu a sua vida, meu irmão Essas palavras vão entrar no coração Eu vou sofrer as consequências como um cão Não é que Santo Cristo estava certo Seu futuro era incerto E ele não foi trabalhar Se embebedou e no meio da bebedeira Descobriu que tinha outro trabalhando em seu lugar Falou com um pavo que queria um parceiro Também tinha dinheiro e queria se armar Pavo trazia o contrabando da Bolívia E o Santo Cristo se revendia em planaltina Mas acontece que o tal de Jeremias Traficante de renome aparecer por lá Ficou sabendo dos planos de Santo Cristo E disse de que com João ele ia acabar Mas para os próximos não tinha ser vinte e dois Santo Cristo já sabia atirar E disse de usar a arma só depois Que Jeremias começasse a brigar E Jeremias, maconheiro, sem vergonha Organizou a ocorrer, fez todo mundo dançar Se vinginava, mocinhas inocentes Se dizia que era quente, mas não sabia rezar E Santo Cristo há muito não ia pra casa E a saudade começou a apertar Eu vou-me embora, eu vou ver Maria Lúcia Já tá em tempo de a gente se casar Chegando em casa então ele chorou E pro inferno ele foi pela segunda vez Com Maria Lúcia Jeremias casou E um filho nela ele fez Santo Cristo era só ódio por dentro E então Jeremias por noel ele chamou Amanhã às duas horas na Ceilândia em frente A aula de quatorze é pra lá que eu vou E você pode escolher as suas almas Que eu acabo mesmo como se fosse um pouco traidor E mato também Maria Lúcia Aquela menina falsa que pronunciei o meu amor E Santo Cristo não sabia o que fazer Quando viu o repórter da televisão Que deu notícia do duelo na TV Dizendo a hora e o local e a razão No sábado então às duas horas Todo o povo sem demora foi lá só pra assistir Um homem que atirava pelas costas E acertou o Santo Cristo e começou a sorrir Sentindo o sangue na garganta João olhou pras bandeirinhas e pro povo a aplaudir Ele olhou pro sorveteiro e pras câmeras E a gente da TV filmava tudo ali E se lembrou de quando era uma criança E de tudo que viver até ali E decidiu entrar de vez naquela dança Sabia cruzirão se que estou aqui E só cegou seus olhos E então Maria Lúcia lhe reconheceu Ela trazia o Winchester 22 A arma que seu primo Pablo lhe deu Jeremia Jeremia, eu sou o homem Coisa que você não é E não atiro pelas costas, não Olha pra cá, filha da puta Sem vergonha Dá uma olhada no meu sangue Vem sentir o teu perdão E o Santo Cristo com a Winchester 22 E cinco tiros no bandido traidor Maria Lúcia arrependeu depois E morreu junto com João seu protetor E o povo declarava que João Santo Cristo era santo porque sabia morrer E a alta burguesia da cidade não acreditou na história que eles viram na TV E o João não conseguiu o que queria quando veio pra Brasília com um dia a ter Ele queria, era falar pro presidente pra ajudar toda essa gente que só faz Ha, 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 ha Ei Só Ei Obrigado